Imperatriz, agora vocês tiveram um encontro já para definir algumas propostas que vai ser encaminhada para o governo federal aí para discutir esse novo ministério, seria isso? Então, sou Irakadhu, cacique, povo capó, teve uma agenda agora, período, era uma imperatriz, isso foi uma agenda que o pessoal da Coalpima, a organização, a articulação dos povos indígenas do Maranhão, se articulou com o juiz, juiz estadual, para poder a gente tratar de algumas demandas que é prioridade para os povos indígenas do estado do Maranhão. Então, todos os povos do estado do Maranhão foram convidados para poder participar dessa audiência. Então, essa audiência foi muito importante, teve a autoridade, né, Vargadhu, né, teve também a Procuradoria Federal e são promotores também em alguns municípios e também teve a presidente do OAB, né, o advogado do Maranhão. Então, o tratado, a importância do direito dos povos indígenas, né, porque às vezes no município acontece alguma violência, alguns assassinatos, a justiça não toma providência, né, então, às vezes, promotores ficam negando, dizendo que já é competência do governo federal. Aí é onde foi cobrado, né, o vagador, que a gente, a promotoria também tem direito de atender a demanda dos povos indígenas, porque também está inserido no município. Então, já foi acordado, né, o presidente, o juiz já afirmou que é possível, né, vai ter essa parceria com os povos indígenas e também vai ter disponibilização lá no gabinete deles, porque qualquer povo indígena pode ir lá no juiz para poder tratar alguns processos que estiverem parados. E também tem um departamento jurídico também já numa organização indígena, o Qualpino, e essa pessoa é indígena, né, é uma guajajara, é a Cari, guajajara, então, ela vai acompanhar, né, todos alguns processos que foram caminhados de qualquer território, de qualquer povo, povo, para poder ser cobrado lá, né, porque esse processo pode ser que, assim, juíze determinar, né, o que providica as povos indígenas, algumas, as coisas que estão acontecendo, né, por exemplo, tanto como ameaça e a própria pessoa, né, também que, às vezes, tem servidores também, então, várias cartórias também, às vezes, que não querem atender, próprios parentes, né, então, tudo isso foi cobrado, né, então, essa audiência foi muito importante, né, para nós, e primeira vez também, aqui no Maranhão, está acontecendo, então, o primeiro ponto foi isso, e vai ter segundo momento também, e assim, especificamente, vai estar acontecendo a audiência também com as autoridades. E assim, especificamente, vai estar acontecendo a audiência também com as autoridades.